Música Ai, tá chegando essa época tão linda, tão gostosa que é o Natal, né? Então, pra sua casa ficar maravilhosa, revive! Gente, as decorações que você encontra aqui são realmente fantásticas! Quando a gente fala de árvore de Natal, de tendência, de decoração natalina, ah, não tem como a gente não falar de revive, viu? Olha só, essa tendência nova do rosê tá incrível! Essa tendência também aqui, ó, do cru, né? Olha os materiais, gente, é tudo muito lindo! E o bacana é que aqui na revive você pode comprar árvore assim, montadinha, eles montam, entregam assim pra você, ou você pode comprar as peças pra você mesmo fazer a sua montagem do jeitinho que você quiser. E claro, né, os itens de decoração não só pro seu cantinho do Natal, mas também aí, ó, tá vendo aqui? Pra sua mesa, né, os candelabros, tudo você encontra aqui na revive! São peças, assim, maravilhosas, exclusivas, tudo nos mínimos detalhes! Desde as pequenas pecinhas pra você montar árvore e fazer uma decoração, até as grandiosas! Então, eu faço um convite pra você! Vem pra revive, que aqui, com certeza, você vai encontrar a decoração perfeita, daquele jeito que você sempre sonhou, pra sua casa ficar maravilhosa, ou seu comércio também, seu consultório, enfim, pra você decorar o seu ambiente do jeito que você sempre quis. Sabe quando a gente olha aquelas fotos na internet e pensa assim, ai, queria assim, árvore assim? Vem na revive, que aqui tem tudo! Saudade 194 americana! Tchau, 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 tchau!